Audiolivros Poderosos apresenta Adam Smith, a riqueza das nações Capítulo 8 Os salários do trabalho O produto do trabalho é a recompensa natural do trabalho ou seja, seu salário Naquele estado original de coisas que precede tanto a apropriação da terra quanto o acúmulo de capital o produto integral do trabalho pertence ao trabalhador Este não tem nem proprietário fundiário nem patrão com quem deva repartir o fruto de seu trabalho Se tal estado de coisas tivesse continuado os salários do trabalho teriam aumentado conjuntamente com todos os aprimoramentos introduzidos nas forças produtivas do trabalho gerados pela divisão do trabalho Todas as coisas ter se iam tornado Agora, na realidade, todas as coisas se teriam tornado mais baratas Na aparência, muitas poderiam ter se tornado mais caras do que antes ou ter sido trocadas por uma quantidade maior de outros bens Suponhamos, por exemplo que na maioria das ocupações as forças produtivas do trabalho tivessem melhorado dez vezes mais Ou seja, que em um dia o trabalhador pudesse produzir dez vezes mais trabalho do que antes Suponhamos também que em uma determinada ocupação a melhoria das forças produtivas de trabalho houvesse apenas duplicado Ou seja, que em um dia o trabalhador pudesse produzir apenas o dobro de trabalho do que produzia antes Ao se permutar o produto de um dia de trabalho na maioria das ocupações pelo produto de um dia de trabalho nessa ocupação a que acabamos de nos referir Teríamos que uma quantidade de trabalho dez vezes maior do que antes na primeira hipótese compraria apenas o duplo da quantidade de trabalho de antes na segunda hipótese Em consequência qualquer quantidade específica desse produto digamos, por exemplo uma libra-peso pareceria cinco vezes mais cara do que antes Na realidade, porém seria duas vezes mais barata Embora para comprá-la fosse necessária uma quantidade cinco vezes maior de outros bens seria necessária apenas a metade da quantidade de trabalho para comprá-la ou para produzi-la Por conseguinte a aquisição seria duas vezes mais fácil do que antes Mas esse estado original de coisas no qual o trabalhador desfrutava do produto integral de seu trabalho já não pôde perdurar quando se começou a introduzir a apropriação da terra e a acumular o capital Já estava no fim muito antes que se fizessem os aprimoramentos mais consideráveis nas forças produtivas do trabalho e portanto não teria nenhum propósito prognosticar quais teriam sido seus defeitos sobre a recompensa ou os salários de trabalho No momento em que a terra se torna propriedade privada o dono da terra exige uma parte de quase toda a produção que o trabalhador pode cultivar ou colher da terra Sua renda é a primeira dedução do produto do trabalho empregado na terra Raramente a pessoa que cultiva a terra tem recursos para manter-se até o momento da colheita Sua manutenção geralmente é a adiantada do capital de um patrão ou seja do arrendatário que lhe dá emprego o qual aliás não teria interesse em empregá-la a menos que pudesse ter parte no produto do seu trabalho ou a menos que seu capital tivesse de lhe ser restituído com lucro Esse lucro representa uma segunda dedução do produto do trabalho empregado na terra O produto de quase todos os outros trabalhos está sujeito à mesma dedução do lucro Em todos os ofícios e manufaturas a maior parte dos trabalhos tem necessidade de um patrão que lhes adiante o material para o trabalho salários e sua manutenção até completar o trabalho O patrão partilha do produto do trabalho dos empregados ou seja do valor que o trabalho acrescenta aos materiais trabalhados pelo empregado É nessa participação que consiste o lucro do patrão Às vezes ocorre realmente que um trabalhador independente tenha capital suficiente tanto para comprar os materiais para seu trabalho como para manter-se até completá-lo Nesse caso ele é ao mesmo tempo patrão e operário desfrutando sozinho do produto integral de seu trabalho ou seja do valor integral que seu trabalho acrescenta aos materiais por ele processados Esse valor inclui o que geralmente são duas rendas diferentes pertencentes a duas pessoas distintas o lucro do capital e os salários do trabalho Contudo esses casos não são muito frequentes e em todas as partes da Europa para cada trabalhador autônomo existem 20 que servem a um patrão Subentende-se que os salários do trabalho são em todos os lugares como geralmente são quando o trabalhador é uma pessoa e o proprietário do capital que emprega o trabalhador é outra pessoa Quais são os salários comuns ou normais do trabalho? Isso depende do contrato normalmente feito entre as duas partes cujos interesses aliás de forma alguma são os mesmos Os trabalhadores desejam ganhar o máximo possível os patrões pagar o mínimo possível Os primeiros procuram associar-se entre si para levantar os salários do trabalho Os patrões fazem o mesmo para baixá-los Não é difícil prever qual das duas partes normalmente leva vantagem na disputa e no poder de forçar a outra a concordar com as suas próprias cláusulas Os patrões por serem menos numerosos podem associar-se com maior facilidade Além disso a lei os autoriza ou pelo menos não os proíbe ao passo que para os trabalhadores ela proíbe Não há leis do parlamento que proíbam os patrões de combinar uma redução dos salários Muitas são porém as leis do parlamento que proíbem associações para aumentar os salários Em todas essas disputas o empresário tem capacidade para aguentar por muito mais tempo Um proprietário rural um agricultor ou um comerciante mesmo sem empregar um trabalhador sequer conseguiriam geralmente viver um ano ou dois com o patrimônio que já puderam acumular Ao contrário muitos trabalhadores não conseguiriam subsistir uma semana Poucos conseguiriam subsistir um mês e dificilmente algum conseguiria subsistir um ano sem emprego A longo prazo o trabalhador pode ser tão necessário ao seu patrão quanto este o é para o trabalhador Porém esta necessidade não é tão imediata Tem-se afirmado que é raro ouvir falar das associações entre patrões ao passo que com frequência se ouve falar das associações entre operários Entretanto se alguém imaginar que os patrões raramente se associam para combinar medidas comuns dá provas de que desconhece completamente o assunto Os patrões estão sempre e em toda parte em conluio tácito mas constante e uniforme para não elevar os salários do trabalho acima de sua taxa em vigor Violar esse conluio é sempre um ato altamente impopular e uma espécie de reprovação para o patrão no seio da categoria Raramente ouvimos falar de conluios que tais porque costumeiros podendo dizer se constituírem um natural estado de coisas de que ninguém ouve falar frequentemente os patrões também fazem conchavos destinados a baixar os salários do trabalho mesmo aquém de sua taxa em vigor Essas combinações sempre são conduzidas sob o máximo silêncio e sigilo que perdura até ao momento da execução E quando os trabalhadores cedem como fazem às vezes sem resistir embora profundamente ressentidos isso jamais é sabido de público Muitas vezes porém os trabalhadores reagem a tais conluios com suas associações defensivas Por vezes sem serem provocados os trabalhadores combinam entre si elevar o preço de seu trabalho Seus pretextos usuais são às vezes os altos preços dos mantimentos por vezes reclamam contra os altos lucros que os patrões oferem do trabalho deles Entretanto quer se trate de conchavos ofensivos quer defensivos todos são sempre alvo de comentário geral No intuito de resolver com rapidez o impasse os trabalhadores sempre têm o recurso ao mais ruidoso clamor e às vezes a violência mais chocante e atroz Desesperam-se agindo com loucura e extravagância que caracterizam pessoas desesperadas que devem morrer de fome ou lutar contra seus patrões para que se chegue a um acordo imediato para com suas exigências Em tais ocasiões os patrões fazem o mesmo alarido de seu lado e nunca cessam de clamar alto pela intervenção da autoridade e pelo cumprimento das leis estabelecidas com tanto rigor contra as associações dos serviçais trabalhadores e diaristas Por isso os trabalhadores raramente oferem alguma vantagem da violência dessas associações tumultuosas que em parte devido a interferência da autoridade em parte a firmeza dos patrões e em parte por causa da necessidade a qual a maioria dos trabalhadores está sujeita por força da subsistência atual geralmente não resultando se não na punição ou ruína dos líderes Mas embora nas disputas com os operários os patrões geralmente levem vantagem e existe uma determinada taxa abaixo da qual parece impossível reduzir por longo tempo os salários normais mesmo em se tratando do tipo de trabalho menos qualificado O homem sempre precisa viver de seu trabalho e seu salário deve ser suficiente no mínimo para a sua manutenção Esses salários devem até constituir-se em algo mais na maioria das vezes De outra forma seria impossível para ele sustentar uma família e os trabalhadores não poderiam ir além da primeira geração Baseado nisso o senhor Cantillon parece supor que os trabalhadores comuns da mais baixa qualificação devem em toda parte ganhar no mínimo o dobro do que o necessário para se manterem a fim de que possam criar dois filhos já que o trabalho da esposa pelo fato de ter ela que cuidar dos filhos mal é suficiente para ela manter-se a si mesma Calcula-se que a metade das crianças nascidas morrem antes de chegar à maioridade De acordo com o que foi dito os trabalhadores mais pobres devem tentar educar pelo menos quatro filhos para que dois tenham igual possibilidade de chegar à idade adulta Ora supõe-se que o custo da manutenção de quatro crianças equivale ao da manutenção de um homem adulto Acrescenta o mesmo autor O trabalho de um escravo fisicamente capacitado é calculado para valer o dobro da sua manutenção E o de um trabalhador livre nível mais baixo acredita ele não pode valer menos do que o de um escravo sadio Pelo que parece certo para criar uma família o trabalho do marido e da esposa juntos mesmo em se tratando das categorias mais baixas de trabalho deve ser capaz de proporcionar algo mais do que o estritamente necessário para a sua própria manutenção Mas não estou em condições de afirmar qual das proporções desse ganho é a maior Existem porém certas circunstâncias que às vezes proporcionam vantagens aos trabalhadores possibilitando-lhes aumentar seus salários consideravelmente acima dessa taxa normal que evidentemente é a mais baixa que se coaduna com o mínimo humanitário Quando em qualquer país a demanda de pessoas que vivem de salários trabalhadores de campo diaristas empregados de todo tipo está em contínuo aumento se a cada ano surge emprego para um número maior de trabalhadores do que o número dos empregados do ano anterior os operários não precisam associar-se para aumentar seus salários a escassez de mão de obra provoca uma concorrência entre os patrones que disputam entre si para conseguir operários e dessa forma voluntariamente violam o natural conluio patronal para que não se elevem salários é evidente que a demanda de pessoas que vivem de salário só pode aumentar na medida em que aumentam os fundos destinados ao pagamento de salários esses fundos são de dois tipos primeiro a renda que vai além do necessário para a manutenção segundo o excedente do cabedal necessário para os respectivos patrões manterem seu negócio quando o proprietário de terras beneficiário de anuidade ou homem rico possui uma renda maior do que a considera necessária para manter sua própria família empregará todo o excedente ou parte dele para manter um ou mais empregados domésticos aumentando esse excedente naturalmente aumentará o número desses criados quando um trabalhador autônomo tal como um tecelão ou um sapateiro possui mais capital do que o suficiente para comprar os materiais necessários para seu trabalho e para manter-se até vender o produto naturalmente empregará um ou mais diaristas com um excedente a fim de conseguir um lucro com o trabalho desses diaristas aumentando esse excedente ele naturalmente aumentará o número de seus diaristas por isso a demanda de assalariados necessariamente cresce com o aumento da renda e do capital de um país não sendo possível o aumento sem isso o aumento da renda e de capital é o aumento da riqueza nacional a demanda de assalariados portanto naturalmente aumenta com o crescimento da riqueza nacional sendo simplesmente impossível quando isso não ocorre não é a extensão efetiva da riqueza nacional mas seu incremento contínuo que provoca uma elevação dos salários do trabalho não é portanto nos países mais ricos mas nos países mais progressistas ou seja naqueles que estão se tornando ricos com maior rapidez que os salários do trabalho são os mais altos a Inglaterra é certamente no momento um país muito mais rico do que qualquer outra região da América do Norte no entanto os salários do trabalho são mais altos na América do Norte do que em qualquer parte da Inglaterra na província de Nova York os trabalhadores comuns ganham por dia nota foi escrito em 1773 antes do início dos recentes distúrbios fim da nota na província de Nova York os trabalhadores comuns ganham por dia 3 chilins e 6 pence norte-americanos iguais a 2 chilins esterlinos os carpinteiros de navios ganham 10 chilins e 6 pence norte-americanos com um quartilho de água ardente no valor de 6 pence esterlinos equivalendo no total 6 chilins e 6 pence esterlinos carpinteiros de casas e pedreiros ganham 8 chilins norte-americanos iguais a 4 chilins e 6 pence esterlinos oficiais de alfaiate ganham 5 chilins norte-americanos iguais a aproximadamente 2 chilins e 10 pence esterlinos esses preços estão todos acima do preço de Londres afirmando-se que são igualmente altos nas outras províncias que não Nova York o preço dos mantimentos é muito mais baixo nos Estados Unidos do que na Inglaterra nunca se conheceu carestia naquele país nas piores estações os norte-americanos sempre tiveram o suficiente para si embora menos para exportação se o preço do trabalho em dinheiro for mais alto do que é em qualquer outro lugar da mãe pátria deve ser mais alto em uma proporção ainda maior o preço real ou seja o preço dos artigos necessários e dos confortos materiais para os trabalhadores embora a América do Norte não seja ainda tão rica como a Inglaterra é muito mais progressista avançando com rapidez muito maior para a aquisição de maiores riquezas o indício mais claro da prosperidade de um país é o aumento do número de seus habitantes na Grã-Bretanha na maioria dos países europeus supõe-se que a população necessita de no mínimo 500 anos para duplicar na América do Norte verificou-se que duplica em 20 ou 25 anos e não se pode dizer que atualmente esse aumento se deva principalmente a imigração contínua de estrangeiros devendo-se antes a multiplicação de espécie afirma-se que os norte-americanos que chegam a uma idade avançada com frequência chegam a conhecer entre 50 e 100 descendentes diretos e às vezes até mais o trabalho lá é tão bem remunerado que uma família numerosa ao invés de ser um peso representa uma fonte de riqueza e prosperidade para o país calcula-se que o trabalho de cada filho antes de deixar o lar representa 100 libras esterlinas de ganho líquido para a família uma viúva jovem com 4 ou 5 filhos pequenos a qual entre a classe média ou inferior da Europa teria tão pouco ensejo de conseguir um segundo marido frequentemente acortejada com uma espécie de fortuna o valor dos filhos é o maior estímulo que se possa dar ao matrimônio não há como admirar portanto que as pessoas na América do Norte casem muito cedo não obstante o grande aumento provocado por tais casamentos contraídos cedo existe uma queixa contínua de escassez de mão de obra na América do Norte ao que parece a demanda de trabalhadores e os fundos destinados a mantê-los aumentam com rapidez maior do que a possibilidade que os norte-americanos têm de encontrar mão de obra a empregar mesmo que a riqueza de um país seja muito grande se ele estiver estagnado por muito tempo não podemos esperar encontrar nele salários muito altos os fundos destinados ao pagamento dos salários ou seja a renda e o capital de seus habitantes podem ser elevadíssimos entretanto se por vários séculos tiverem continuado os mesmos ou mais ou menos os mesmos o número de trabalhadores empregados anualmente poderá facilmente ser suficiente para o ano seguinte ou até ultrapassar o número necessário para o ano subsequente em tal situação raramente poderá ocorrer escassez de mão de obra ou acontecer que os patrões sejam obrigados a disputá-la no caso contrário a mão de obra haveria de multiplicar-se naturalmente além do necessário haveria uma escassez constante de empregos e os trabalhadores seriam obrigados a lutar entre si para consegui-los se em tal país os salários do trabalho alguma vez tivessem sido mais do que suficientes para a manutenção do trabalhador além de capacitá-lo para criar uma família a concorrência dos trabalhadores e o interesse dos patrões logo os reduziriam a taxa mínima concentrânea com a humanidade em geral a China foi por muito tempo um dos países mais ricos isto é um dos mais férteis mais bem cultivados mais industriosos e mais populosos do mundo ao que parece porém há muito tempo sua economia estacionou Marco Polo que a visitou há mais de 500 anos descreve sua agricultura sua indústria e densidade demográfica mais ou menos nos mesmos termos em que são descritos por viajantes de hoje talvez tivesse conseguido aquele complemento pleno de riqueza que a natureza e as leis e instituições permitem adquirir os relatos de muitos viajantes contraditórios sob muitos outros aspectos concordam em atestar a baixa taxa de salários e as dificuldades que um trabalhador tem para manter sua família na China ele se satisfaz se após cavar o solo um dia inteiro puder conseguir o suficiente para comprar uma pequena porção de arroz à noite a situação dos artesãos é ainda pior se é que é possível ao invés de esperar indolentemente pelos chamados dos clientes nas oficinas como acontece na Europa circulam continuamente pelas ruas empunhando os instrumentos de seu ofício oferecendo seu serviço e quase mendigando emprego a pobreza das camadas mais baixas do povo chinês supera de muito a das nações mais pobres da Europa nas adjacências de Cantão afirma-se que muitas centenas e até milhares de famílias não tem moradia vivendo constantemente em pequenos barcos de pesca nas margens dos rios e dos canais a subsistência que ali encontram é tão escassa que ficam ansiosos por apanhar o pior lixo lançado ao mar por qualquer navio europeu qualquer carniça por exemplo a carcaça de um cachorro ou gato morto embora já em estado de putrefação e fedendo é para eles tão bem-vinda quanto o alimento mais sadio para as pessoas de outros países o casamento é estimulado na China não porque ter filhos represente algum proveito mas pela liberdade que se tem de eliminá-los em todas as grandes cidades várias crianças são abandonadas toda noite na rua ou afogadas na água como filhotes de animais afirma-se até que eliminar crianças é uma profissão reconhecida cujo desempenho assegura a subsistência de certos cidadãos embora a China pareça estacionária não aparenta estar regredindo em todos os lugares se observam cidades abandonadas pelos seus habitantes em parte alguma observa-se que as áreas outrora cultivadas estejam agora negligenciadas deve portanto estar sendo executado o mesmo ou mais ou menos o mesmo montante de trabalho que antes e portanto também os fundos destinados à manutenção da mão de obra não devem ter diminuído sensivelmente por conseguinte os trabalhadores da classe mais baixa não obstante sua subsistência deficiente devem de uma forma ou outra estar conseguindo manter suas cifras habituais diversas seria a situação em um país em que estivessem diminuindo sensivelmente os fundos destinados à manutenção da mão de obra em todas as categorias de emprego cada ano a demanda de trabalhadores seria menor do que no ano anterior muitos dos que possuíam seu negócio próprio não conseguindo encontrar emprego em sua própria atividade seriam obrigados a procurá-lo em atividades do nível mais baixo uma vez que a classe mais baixa de empregos não somente já estaria super saturada pelos operários dessa classe social mas passaria agora a ser procurada ainda por trabalhadores de outras classes a concorrência por emprego nessa classe mais baixa seria tão grande a ponto de reduzir os salários à subsistência mais mísera e deficiente do trabalhador muitos não conseguiriam encontrar emprego mesmo nessas árduas condições e teriam que morrer de fome procurar sua subsistência na mendicância ou praticar atos os mais indignos prevaleceriam imediatamente nessa classe a carência a fome e a mortalidade e a partir dali se estenderiam a todas as classes superiores até que o número de habitantes do país fosse reduzido a quantidade que pudesse ser facilmente mantida pela renda e pelo capital que ainda tivessem escapado a tirania ou a calamidade que houvesse destruído todo o resto esse é talvez aproximadamente o estado atual de Bengala e de algumas outras colônias inglesas nas índias orientais em um país fértil que antes tenha sido muito despovoado onde portanto a subsistência não deveria ser muito difícil e onde apesar disso 300 ou 400 mil pessoas morrem de fome a cada ano podemos estar certos de que os fundos destinados a manutenção dos trabalhadores pobres estão diminuindo rapidamente a diferença entre o caráter da constituição britânica que protege e governa a América do Norte e o da companhia mercantil que oprime e domina as índias orientais não poderia talvez ser mais bem ilustrado do que pela diversidade das condições desses dois países eis porque a remuneração generosa do trabalho é não somente o efeito necessário da riqueza nacional em expansão mas também seu sintoma natural por outro lado a manutenção deficiente dos trabalhadores pobres constitui o sintoma natural de que a situação encontra-se estacionária ao passo que a condição de fome dos trabalhadores é sintoma de que o país está regredindo rapidamente na Grã-Bretanha nos tempos em que vivemos parece evidente que os salários do trabalho são superiores ao que é estritamente necessário para permitir ao trabalhador manter uma família para não irmos muito longe no tocante a esse item não há necessidade de entrar em cálculos tediosos e duvidosos sobre qual pode ser o montante ínfimo indispensável para isso há muitos sintomas claros de que em nenhuma parte desse país os salários do trabalho estão aquém da taxa ínfima que mal se coaduna com os mais comezinhos de tames da dignidade humana primeiramente em quase todas as regiões da Grã-Bretanha existe uma diferença entre os salários de verão e os salários de inverno mesmo nos tipos de trabalho menos qualificados os salários de verão sempre são os mais altos entretanto devido a despesa extraordinária de combustível a manutenção de uma família é mais dispendiosa no inverno se portanto os salários são os mais altos quando as despesas de manutenção da família são as mais baixas parece evidente que não são regulados pelo mínimo indispensável para essa despesa mas pela quantidade e suposto valor do trabalho pode-se com efeito afirmar que um trabalhador deve economizar parte de seu ordenado de verão para cobrir sua despesa no inverno e que considerando-se o ano todo os salários não excedem o necessário para manter sua família durante o ano inteiro todavia um escravo ou uma pessoa que dependesse de nós para sua subsistência imediata não seria tratado dessa forma sua subsistência diária seria ajustada às suas necessidades diárias em segundo lugar os salários do trabalho na Grã-Bretanha não flutuam com o preço dos mantimentos esses variam em toda a parte de ano para ano muitas vezes de mês para mês no entanto em muitos lugares o preço do trabalho em dinheiro permanece inalterado às vezes durante 50 anos seguidos se portanto nesses lugares os trabalhadores pobres podem manter suas famílias em anos dispendiosos devem estar em situação cômoda em tempos de abundância moderada e em afluência em tempos de preços extraordinariamente baixos o alto preço dos mantimentos durante esses últimos 10 anos em muitas partes do reino não tem sido acompanhado por nenhuma elevação sensível no preço do trabalho em dinheiro em algumas regiões isso ocorreu provavelmente mais devido ao aumento da demanda de mão de obra do que ao aumento do preço dos mantimentos em terceiro lugar assim como o preço dos gêneros faria mais de um ano para outro do que os salários do trabalho os salários do trabalho variam por outro lado mais de lugar para lugar do que o preço dos mantimentos os preços do pão e da carne vendida pelos açougueiros geralmente são os mesmos ou mais ou menos os mesmos na maior parte do território do reino unido esses artigos e a maioria dos demais que são vendidos no varejo maneira pela qual os trabalhadores pobres compram tudo geralmente são tão baratos ou mais baratos em cidades grandes do que em longínquas regiões do país por motivos que terei ocasião de explicar adiante mas os salários do trabalho em uma cidade grande e nas suas proximidades são com frequência um quarto ou um quinto ou seja 20 ou 25% mais altos do que algumas milhas de distância pode-se dizer que o preço comum do trabalho em Londres e nos arredores é 18 pence por dia a distância de algumas milhas esse preço cai para 14 e 15 pence em edimburgo e seus arredores o preço do trabalho por dia está estimado em 10 pence a distância de algumas milhas esse preço cai para 8 pence o preço habitual de mão de obra comum na maior parte da região baixa da escócia onde varia bem menos do que na inglaterra tal diferença de preços da mão de obra a qual aliás nem sempre parece suficiente para motivar a migração de uma pessoa de uma freguesia para a outra necessariamente provocaria um transporte tal das mercadorias mais volumosas não somente de uma freguesia para a outra mas de uma extremidade do reino quase de uma extremidade do mundo para a outra que logo reduziria os preços a um só nível depois de tudo o que foi dito sobre a leviandade e inconstância da natureza humana a experiência evidencia que uma pessoa é dentre todos os tipos de bagagem a mais difícil de ser transportada se portanto os trabalhadores pobres conseguem manter suas famílias nas regiões do reino em que o preço do trabalho é o mais baixo devem estar em afluência lá onde ele é o mais alto em quarto lugar as variações no preço do trabalho não somente não correspondem nem em lugar nem em tempo as variações no preço dos mantimentos mas muitas vezes são totalmente opostas os cereais o alimento do povo em geral são mais caros na Escócia do que na Inglaterra da qual a Escócia recebe quase todo ano suprimentos muito grandes mas o trigo inglês precisa ser vendido mais caro na Escócia país para o qual é transportado do que na Inglaterra país do qual procede e em proporção a sua qualidade não pode ser vendido mais caro na Escócia do que o trigo escocês que compete com o trigo inglês no mesmo mercado a qualidade dos cereais depende sobretudo da quantidade de farinha que ele rende no moinho e sob este aspecto o trigo inglês é de tal forma superior ao escocês que embora muitas vezes seja aparentemente mais caro ou em proporção com a medida em volume na realidade geralmente é mais barato ou em proporção a sua qualidade ou até em relação com o seu peso o preço da mão de obra ao contrário é mais caro na Inglaterra do que na Escócia se portanto os trabalhadores pobres conseguem manter suas famílias em uma parte do reino unido devem estar em afluência em outro a farinha de aveia fornece ao povo comum da Escócia a maior e a melhor parte de seu alimento o qual geralmente é muito inferior ao de seus vizinhos do mesmo nível na Inglaterra essa diferença porém no modo de sua subsistência não é a causa mas o efeito da diferença em seus salários embora com frequência se pense que é a causa por falta de conhecimento não é porque um anda de carruagem e seu vizinho anda a pé que um é rico e o outro é pobre mas vice-versa por ser rico um anda de carruagem e por ser pobre o outro anda a pé no decurso do século passado considerando-se a média dos diversos anos os cereais eram mais caros nas duas partes do Reino Unido do que durante o decurso do presente século esse fato não padece de dúvida e a prova disso é ainda mais decisiva se é que é possível em relação a Escócia do que em relação a Inglaterra na Escócia o fato é confirmado pela evidência da fé pública homologada sob juramento nas avaliações anuais de acordo com o estado efetivo dos mercados de todos os vários tipos de cereais em cada condado da Escócia se essa prova direta pudesse exigir alguma evidência colateral para confirmá-la observaria que isto ocorreu também na França e provavelmente na maioria dos países da Europa com respeito à França existe prova mais clara embora porém seja certo que nas duas partes do Reino Unido os cereais eram algo mais caros no século passado do que no atual é igualmente certo que a mão de obra era muito mais barata se pois os trabalhadores pobres conseguiam manter suas famílias então devem estar muito mais à vontade de hoje no século passado o salário diário mais comum na maior parte da Escócia era 6 pence no verão e 5 pence no inverno em algumas partes das regiões montanhosas e nas ilhas ocidentais ainda se continua a pagar 3 xelins por semana aproximadamente o mesmo preço na maior parte da região baixa do país o salário mais habitual do trabalho comum é hoje 8 pence por dia e 10 pence às vezes 1 xelim em torno de Edimburgo nos condados que confinam com a Inglaterra provavelmente devido a vizinhança com a Escócia e em alguns outros lugares em que recentemente houve um aumento considerável da demanda de trabalho em torno de Glasgow Caron Ersheer e etc na Inglaterra os aperfeiçoamentos da agricultura das indústrias e do comércio começaram muito antes do que na Escócia a demanda de mão de obra e consequentemente o seu preço necessariamente deve ter aumentado com esses aprimoramentos em decorrência disso no século passado como no atual os salários do trabalho eram mais altos na Inglaterra do que na Escócia aumentaram consideravelmente também desde aquele tempo embora devido a maior diferença de salários pagos lá em lugares diferentes seja mais difícil saber com certeza em quanto subiram em 1614 o soldo de um soldado de infantaria era o mesmo que hoje oito pence por dia quando foi fixado pela primeira vez esse soldo teria naturalmente sido regulado pelos salários usuais dos trabalhadores comuns a classe da qual comumente são recrutados os soldados de infantaria o Lord Juiz Supremo Hales que escreveu no tempo de Carlos II calcula a despesa necessária de uma família operária de seis pessoas pai e mãe duas crianças capazes de executar algum trabalho e duas crianças incapazes de qualquer trabalho ele calcula em dez chilins por semana ou seja vinte e seis libras esterlinas por ano se não conseguirem ganhar isso com o seu trabalho ele supõe que devam arranjar-se mendigando ou furtando ele parece ter pesquisado com muita atenção este assunto nota ver seu esquema para a manutenção dos pobres em Bern History of the Poor Laws fim da nota em 1688 Gregory King cuja habilidade em aritmética política é tão enaltecida pelo doutor Dave Nunn calculou a renda comum de trabalhadores e empregados extraordinários em 15 libras anuais para uma família que supunha constar em média de 3,5 pessoas portanto seu cálculo embora diferente na aparência coincide muito aproximadamente no fundo com o do juiz Reils ambos supõem que a despesa semanal dessas famílias gire em torno de 20 pence por cabeça tanto a renda pecuniária quanto a despesa dessas famílias aumentaram consideravelmente desde então na maior parte do Reino Unido em alguns lugares mais em outros menos embora dificilmente em algum lugar o aumento tenha sido tão grande quanto alguns relatos recentes sobre os salários atuais da mão de obra têm tentado fazer crer ao público deve-se observar que o preço do trabalho não pode ser determinado com muita precisão em um lugar pelo fato de muitas vezes se pagarem diferentes preços no mesmo lugar e para o mesmo tipo de trabalho não somente de acordo com a diferença de habilidades dos trabalhadores mas também conforme a generosidade ou dureza dos patrões onde os salários não são regulados por lei o máximo que possamos pretender determinar são os salários mais costumeiros aliás a experiência parece mostrar que a lei jamais consegue regular os salários adequadamente embora muitas vezes tenha pretendido fazê-lo a remuneração real do trabalho ou seja a quantidade real de bens necessários e confortos materiais que o salário pode assegurar ao trabalhador tem aumentado no decurso deste século talvez em uma proporção ainda maior do que o preço dos salários em dinheiro não somente os cereais têm se tornado algo mais baratos mas muitas outras coisas das quais o pobre que é laborioso obtém uma variedade razoável e saudável de alimentos também estas outras coisas se tornaram muito mais baratas as batatas por exemplo hoje não custam na maior parte do reino unido a metade do preço que costumavam custar 30 ou 40 anos atrás o mesmo pode-se dizer do nabo da cenoura do repolho coisas que antigamente nunca eram cultivadas a não ser com a pá mas que hoje normalmente o são com arado tornaram-se mais baratos todos os tipos de artigo para a horticultura a maior parte das maçãs e mesmo das cebolas consumidas na Grã-Bretanha eram no século passado importadas do país de Flandres os grandes aperfeiçoamentos introduzidos nas indústrias do linho e da lã garantem aos trabalhadores roupa mais barata e de melhor qualidade sendo que os aperfeiçoamentos introduzidos na indústria dos metais menos nobres lhes asseguram instrumentos de trabalho mais baratos e de melhor qualidade bem como muitas peças bem feitas e adequadas para uso doméstico o sabão o sal as velas o couro e licores fermentados se tornaram bem mais caros sobretudo em razão das taxas que se lhes tem imposto todavia a quantidade desses artigos que o trabalhador pobre é obrigado a consumir é tão irrelevante que o aumento de seu preço não compensa a diminuição no preço de tantas outras coisas a queixa comum de que o supérfluo se estende até as camadas mais baixas do povo e de que o trabalhador pobre atualmente não se contentará mais com a mesma comida com a mesma roupa o mesmo alojamento que o satisfazia em tempos anteriores pode convencer-nos de que o aumento não foi somente no preço da mão de obra em dinheiro mas também na sua remuneração real dever-se-á considerar esta melhoria da situação das camadas mais baixas da sociedade como uma vantagem ou como um inconveniente para a sociedade a resposta é tão óbvia que salta à vista os criados trabalhadores e operários dos diversos tipos representam a maior parte de toda a grande sociedade política ora o que faz melhorar a situação da maioria nunca pode ser considerado como um inconveniente para o todo nenhuma sociedade pode ser florescente e feliz se a grande maioria de seus membros forem pobres e miseráveis além disso manda à justiça que aqueles que alimentam vestem e dão alojamento ao corpo inteiro da nação os trabalhadores tenham uma participação tal na produção de seu próprio trabalho que eles mesmos possam ter mais do que alimentação roupa e moradia apenas sofrível a pobreza embora sempre desestimule o casamento nem sempre o impede pelo contrário parece até favorecer mais a procriação uma mulher das regiões montanhosas que passa fome muitas vezes gera mais de 20 filhos ao passo que uma mulher fina e bem alimentada muitas vezes não se dispõe sequer a gerar um e na maioria dos casos sente-se esgotada se tiver dois ou três a esterilidade tão frequente entre mulheres de posição é muito rara entre as de classe inferior a luxúria no sexo feminino talvez por inflamar a paixão pelo prazer parece sempre enfraquecer e com frequência destruir totalmente as energias procriaduras entretanto a pobreza embora não evite a procriação é extremamente desfavorável a educação dos filhos a terra planta é produzida mas o solo é tão frio e o clima tão rigoroso que logo murcha e morre tenho sido frequentemente informado de que na alta escócia não é raro para uma mãe que deu à luz a vinte filhos não ter dois vivos vários oficiais de grande experiência me asseguraram que desde o recrutamento de seus regimentos nunca foram capazes de supri-los com tambores e pífaros por causa de todos os filhos de soldados que lá haviam nascido no entanto raramente se pode ver um número maior de lindas crianças se não em uma barraca de soldados muito poucas delas ao que parece chegam à idade de treze ou quatorze anos em alguns lugares a metade das crianças nascidas morrem antes de completar quatro anos de idade em muitos lugares antes de completar sete e em quase todos os lugares antes de atingirem os nove ou dez anos ora essa grande mortalidade se encontrará sobretudo entre as crianças do povo comum cujos pais não dispõem dos recursos para cuidar delas como as pessoas de melhor condição social embora o matrimônio dos pobres seja normalmente mais fecundo do que o das pessoas de boa condição é menor a proporção de filhos dessas famílias que chegam à maturidade em hospitais de injeitados e entre as crianças mantidas em instituições de caridade a mortalidade é ainda maior do que entre as famílias de nível comum toda espécie animal multiplica-se naturalmente em proporção aos meios de que dispõem para sua subsistência sendo que nenhuma espécie pode multiplicar-se sem esses meios mas em uma sociedade civilizada é somente entre as camadas inferiores da população que a escassez de gêneros alimentícios pode estabelecer limites para a posterior multiplicação da espécie humana ora só pode fazê-lo destruindo uma grande parte das crianças nascidas de um matrimônio fecundo a remuneração generosa do trabalho possibilitando aos trabalhadores cuidar melhor de seus filhos e consequentemente criar um número maior deles tende naturalmente a ampliar e estender esses limites além disso como para observar que necessariamente faz isso tanto quanto possível na proporção exigida pela demanda de mão de obra se essa demanda aumentar continuamente a remuneração do trabalho necessariamente estimulará o matrimônio e a multiplicação de trabalhadores de tal forma que possa dar-lhes condições para atender a essa demanda em contínuo aumento com uma população cada vez mais numerosa se a remuneração em algum momento for inferior ao que se requer para esse fim a carência de mão de obra logo a fará aumentar e se em algum momento a remuneração for muito alta a multiplicação excessiva de mão de obra logo a fará baixar para sua taxa necessária o mercado acusará uma falta tão grande de mão de obra em um caso e uma saturação tão grande em outro que logo o preço da mão de obra será forçado a posicionar-se na taxa adequada exigida pelas circunstâncias da sociedade é dessa forma que a necessidade de mão de obra como a de qualquer outra mercadoria necessariamente regula a produção a pressa quando é muito lenta e a faz parar quando avança com excessiva rapidez e essa demanda que regula e determina o estado de propagação da espécie em todos os países do mundo na América do Norte na Europa e na China é essa demanda que faz com que essa propagação aumente rapidamente na América do Norte seja mais lenta e gradual na Europa e permaneça basicamente estacionária na China tem-se dito que o desgaste de um escravo representa uma despesa que pesa sobre seu patrão ao passo que o de um empregado livre pesaria sobre ele mesmo na realidade porém o desgaste deste último do homem livre pesa tanto sobre o patrão quanto o desgaste do escravo os salários pagos a diaristas e empregados de todo tipo devem ser tais que eles possibilitem continuar a procriar diaristas e empregados conforme a demanda da sociedade exigir eventualmente crescente decrescente ou estacionária mas embora o desgaste de um empregado livre também pese sobre seu patrão geralmente custa-lhe muito menos do que o do escravo o fundo destinado a substituir ou reparar se assim se puder dizer o desgaste de um escravo geralmente é administrado por um patrão negligente ou por um supervisor descuidado o fundo destinado a reparar ou substituir o desgaste de um homem livre é administrado por ele mesmo as desordens que geralmente prevalecem na economia dos ricos introduzem-se naturalmente na administração do primeiro fundo da mesma forma que a estrita frugalidade e a atenção parcimoniosa dos pobres de modo natural se estabelece na administração do segundo fundo com uma administração tão diferente o mesmo objetivo deve exigir graus muito diferentes de despesa para executá-lo com base na experiência de todas as épocas e nações acredito pois que o trabalho executado por pessoas livres ao final se torna mais barato do que o executado por escravos isso ocorre até em Boston Nova York e Filadélfia onde os salários do trabalho comum são altíssimos por conseguinte assim como a remuneração generosa do trabalho é o efeito da riqueza crescente da mesma forma é a causa do aumento da população queixar-se disso equivale a lamentar-se sobre a causa e o efeito necessário da prosperidade máxima da nação talvez mereça ser observado que a condição dos trabalhadores pobres parece ser a mais feliz e a mais tranquila no estado de progresso em que a sociedade avança para maior riqueza e não no estado em que já conseguiu sua plena riqueza a condição dos trabalhadores é dura na situação estacionária e miserável quando há declínio econômico da nação o estado de progresso é na realidade o estado desejável e favorável para todas as classes sociais ao passo que a situação estacionária é a inércia e o estado de declínio é a melancolia assim como a remuneração generosa do trabalho estimula a propagação da espécie da mesma forma aumenta a laboriosidade os salários representam o estímulo da operosidade a qual como qualquer outra qualidade humana melhora em proporção ao estímulo que recebe meios de subsistência abundantes aumentam a força física do trabalhador e a esperança confortante de melhorar sua condição e talvez terminar seus dias em tranquilidade e abundância o anima a empenhar suas forças ao máximo portanto onde os salários são altos sempre veremos os empregados trabalhando mais ativamente com maior diligência e com maior rapidez do que onde são baixos é o que se verifica por exemplo na Inglaterra em comparação com a Escócia o mesmo acontecendo nas proximidades das cidades grandes em comparação com as localidades mais recuadas do interior com efeito certos trabalhadores podendo ganhar em quatro dias o suficiente para se manterem durante uma semana folgarão nos três outros dias este porém não é o caso da grande maioria pelo contrário os empregados quando bem pagos por peça facilmente fazem horas extraordinárias e arruinam sua saúde e sua constituição em poucos anos supõe-se que um carpinteiro em Londres e em alguns outros lugares não mantém seu vigor máximo além de oito anos algo semelhante ocorre em muitas outras ocupações nas quais os trabalhadores são pagos por peça como geralmente ocorre nas manufaturas e mesmo no trabalho rural onde os salários são mais altos que os costumeiros quase todas as classes de artesãos estão sujeitas a uma enfermidade específica em decorrência da dedicação excessiva à profissão Ramuzini eminente médico italiano escreveu um livro especialmente sobre tais doenças não enquadramos nossos soldados entre as pessoas mais laboriosas deste país todavia quando se lhes confiam certas modalidades de trabalho e quando são pagos generosamente por peça seus oficiais frequentemente têm sido obrigados a ajustar com o patrão que não se lhes permita ganhar acima de um certo montante por dia de acordo com o seu nível salarial antes dessa determinação a emulação mútua e o desejo de maior ganho muitas vezes os estimulavam a fazer horas extraordinárias prejudicando sua saúde com o trabalho excessivo a aplicação excessiva durante quatro dias da semana é muitas vezes a causa real da ociosidade que se observa nos três outros dias restantes alvo de tantas queixas um trabalho intenso intelectual ou manual continuado por vários dias na maioria das pessoas é seguido naturalmente de um grande desejo de repouso o qual é praticamente irresistível a não ser que se intervenha com a força ou com outra medida forte trata-se de um imperativo da natureza a qual para recuperação exige recreação não bastando às vezes somente relaxar mas também dissipar e divertir se essa exigência não for atendida as consequências são muitas vezes perigosas e por vezes fatais e sempre mais cedo ou mais tarde acarretam a doença típica do ofício se os patrões se ativessem sempre aos ditames da razão e da justiça muitas vezes fariam melhor em moderar a dedicação de muitos de seus operários ao invés de estimulá-la poder-se-á verificar parece-me em qualquer sorte de ocupação que a pessoa que trabalha com moderação de maneira a ter condições de trabalhar constantemente não somente preserva sua saúde ao máximo como executa a quantidade máxima de serviço no decurso do ano afirma-se que em anos de preços baixos os operários são geralmente mais ociosos e nos anos de preços altos são mais laboriosos do que comumente então tem-se concluído que uma subsistência abundante reduz a produtividade do trabalhador ao passo que uma subsistência deficiente a aumenta não resta dúvida de que uma fartura um pouco maior do que a comum pode tornar preguiçosos certos empregados mas não parece muito provável que possa ter esse efeito sobre a maioria deles ou que as pessoas geralmente trabalham melhor quando mal alimentadas quando estão desanimadas do que quando estão em boa forma quando estão frequentemente doentes do que quando gozam de boa saúde importa observar que os anos de carestia são geralmente entre o povo comum anos de doença e de mortalidade que não podem deixar de diminuir a produção resultante de seu trabalho em anos de abundância muitas vezes os empregados abandonam seus patrões e procuram sua subsistência no trabalho autônomo mas os mesmos preços baixos dos mantimentos por aumentarem o fundo destinado a manutenção dos empregados estimula os patrões sobretudo os da agricultura a empregar um número maior de trabalhadores em tais ocasiões os proprietários rurais esperam mais lucro de seu trigo mantendo alguns trabalhadores a mais do que vendendo a preço baixo no mercado a demanda de mão de obra aumenta ao passo que diminui o número dos que se oferecem para atender a tal demanda frequentemente portanto o preço da mão de obra aumenta em anos de preços baixos em anos de escassez a dificuldade e a incerteza da subsistência fazem toda essa gente voltar ansiosamente ao serviço mas o alto preço dos gêneros por diminuir os fundos destinados a manutenção dos empregados leva os patrões antes a diminuir do que a aumentar o número dos empregados também em anos de preços altos os trabalhadores autônomos pobres frequentemente consomem o reduzido capital que haviam utilizado para adquirir os materiais necessários para seu trabalho sendo obrigados a tornar-se novamente diaristas para poderem subsistir o número de candidatos a emprego é maior do que as vagas disponíveis no mercado de mão de obra muitos se dispõem a trabalhar por salários mais baixos do que os normais sendo que tanto os salários dos empregados como o dos diaristas muitas vezes baixam em anos de preços altos eis porque os patrões de todos os tipos muitas vezes fazem melhor os negócios com seus empregados em anos de preços altos do que em anos de preços baixos encontrando os mais humildes e dependentes na primeira hipótese do que na segunda é por isso que recomendam naturalmente o primeiro como o mais favorável à produtividade do trabalho além disso os proprietários de terra e os arrendatários duas das maiores categorias de patrões tem outra razão para alegrar-se com os anos de preços altos com efeito a renda dos primeiros e o lucro dos segundos dependem muito do preço dos mantimentos nada porém pode ser mais absurdo que imaginar que normalmente as pessoas trabalhem menos quando trabalham para si mesmos do que quando trabalham para terceiros de modo geral um trabalhador independente pobre será mais laborioso do que um diarista pago por peça o primeiro desfruta do produto integral de seu trabalho ao passo que o segundo o reparte com o patrão o primeiro em sua condição de autônomo está menos sujeito à tentação das más companhias as quais em grandes manufaturas tão frequentemente arruinam o moral dos outros ainda maior é provavelmente a superioridade do trabalhador autônomo em relação a empregados contratados por mês ou por ano e cujos salários não sofrem alteração trabalhando muito ou trabalhando pouco anos de preços baixos tendem a aumentar a proporção de trabalhadores independentes em relação a diaristas e empregados de todos os tipos e anos de preços altos tendem a diminuir o número deles um autor francês de grande conhecimento e engenho Messance recebedor das talhas na eleição de Saint-Etienne procura mostrar que os pobres produzem mais em anos de preços baixos do que em anos de preços altos comparando a quantidade e o valor dos bens fabricados nessas ocasiões diferentes nas três manufaturas seguintes uma de lãs brutas localizada em Elbelf outra de linho e outra de seda estas duas estendendo-se a toda a província de Huan de seu relato transcrito dos registros oficiais aparece que a quantidade e o valor dos bens fabricados nessas três manufaturas geralmente tem sido maior em anos de preços baixos do que em anos de preços altos e que as quantidades maiores sempre se registraram nos anos de preços mais baixos e a produtividade mínima ocorre nos anos de preços mais altos as três parecem ser manufaturas estacionárias ou seja embora sua produção possa apresentar alguma variação de um ano para outro no global não estão progredindo nem regredindo a manufatura de linho na Escócia e de lã bruta na parte ocidental do Yorkshire são manufaturas em crescimento cuja produção embora apresentando algumas variações geralmente está aumentando todavia após examinar os relatos publicados sobre sua produção anual não consegui comprovar que suas variações tenham alguma correlação sensível com os preços altos ou baixos das estações em 1740 ano de grande escassez as duas manufaturas decaíram consideravelmente mas em 1756 outro ano de grande escassez a manufatura escocesa registrou progressos acima do normal a manufatura de Yorkshire declinou e sua produção não atingiu o que havia sido de 1755 até 1766 depois da rejeição da lei americana sobre o selo naquele ano e no ano subsequente superou de muito o que havia atingido antes e desde então tem continuado a crescer a produção de todas as grandes manufaturas de bens para venda a grande distância deve necessariamente depender não tanto dos preços altos ou baixos nos países em que operam mas antes das circunstâncias que afetam a demanda nos países em que os bens serão consumidos da situação de paz ou de guerra e da boa ou má disposição de seus clientes além disso grande parte do trabalho extraordinário provavelmente executado nos anos de preços baixos nunca entra nos registros oficiais das manufaturas os empregados que abandonam o serviço de seus patrões tornam-se trabalhadores autônomos as mulheres voltam a casa de seus pais e geralmente fiam para fazer tecidos para si e suas famílias mesmo os trabalhadores autônomos nem sempre trabalham para vender ao público mas são empregados por alguns de seus vizinhos para fabricar artigos para uso familiar portanto a produção de seu trabalho via de regra não figura nesses registros oficiais cujos dados às vezes são publicados com tanto alarido e com base nos quais seria inútil os nossos comerciantes e manufatores pretenderem proclamar a prosperidade ou o declínio dos maiores impérios embora as variações no preço da mão de obra não somente não coincidam sempre com as variações no preço dos mantimentos mas muitas vezes sejam frontalmente opostas não devemos com base nisto imaginar que o preço dos mantimentos não tenha nenhuma influência sobre o preço da mão de obra o preço do trabalho em dinheiro é necessário por duas circunstâncias a demanda de mão de obra e o preço dos artigos necessários e confortos materiais a demanda de mão de obra conforme estiver em aumento em estagnação ou em declínio determina a quantidade dos artigos necessários e dos confortos materiais que devem ser assegurados ao trabalhador e o preço do trabalho em dinheiro é determinado pelo que é necessário para comprar esta quantidade portanto embora o preço da mão de obra em dinheiro seja às vezes alto quando o preço dos mantimentos é baixo seria ainda mais alto continuando a demanda inalterada se o preço dos gêneros fosse alto se o preço da mão de obra em dinheiro às vezes sobe em um caso e em outro desce é porque a demanda de mão de obra aumenta em anos de abundância repentina e extraordinária e diminui nos anos de escassez repentina e extraordinária em um ano de abundância repentina e extraordinária muitos dos empregadores tem fundos suficientes para manter e empregar um número maior de pessoas laboriosas do que o contingente já empregado no ano anterior e nem sempre se consegue este número extraordinário de trabalhadores por isso os patrões que querem mais mão de obra disputam para consegui-lo o que às vezes faz subir tanto o preço real do trabalho quanto o seu preço em dinheiro em um ano de escassez repentina e extraordinária ocorre o contrário os fundos destinados a empregar mão de obra são menores que os disponíveis no ano inteiro o número considerável de pessoas perde seu emprego e esses desempregados disputam as poucas vagas existentes o que por vezes faz baixar tanto o preço real da mão de obra quanto o seu preço em dinheiro em 1740 ano de escassez em comum muitos estavam dispostos a trabalhar apenas para sobreviver nos anos subsequentes de abundância era mais difícil conseguir trabalhadores e empregados a escassez característica de um ano de preços altos por diminuir a demanda de mão de obra tende a baixar seu preço assim como o alto preço dos mantimentos tende a levantá-lo ao contrário a abundância de um ano de preços baixos por aumentar a demanda tende a elevar o preço da mão de obra assim como o preço baixo dos mantimentos tende a baixá-lo nas variações comuns do preço dos gêneros essas duas causas opostas parecem contrabalançar-se mutuamente esta é provavelmente em parte a razão pela qual os salários do trabalho em toda parte são mais constantes e permanentes do que o preço dos gêneros o aumento dos salários do trabalho necessariamente faz subir o preço de muitas mercadorias por aumentar o componente salários tendendo assim a reduzir seu consumo tanto no país como no exterior todavia a mesma causa que faz subir os salários do trabalho ou seja o aumento do capital tende a aumentar as forças produtivas do trabalho e fazer com que uma quantidade menor de mão de obra produza uma quantidade maior de trabalho o dono do capital que emprega um grande número de trabalhadores necessariamente procura para sua própria vantagem fazer uma tal divisão e distribuição adequada do emprego que possam produzir o máximo de trabalho possível pela mesma razão ele procura colocar-lhes à disposição as melhores máquinas que tanto ele como os trabalhadores possam imaginar ora o que ocorre entre os trabalhadores de uma oficina específica acontece pelas mesmas razões entre os trabalhadores de uma grande sociedade quanto maior for seu número tanto mais se dividirão naturalmente em diferentes classes e subclasses de emprego é maior o número de cérebros ocupados em inventar as máquinas mais adequadas para executar o trabalho de cada um sendo portanto maior a probabilidade de se inventarem efetivamente tais máquinas haverá portanto muitas mercadorias que em consequência desses aperfeiçoamentos podem ser produzidas por um número tão reduzido de trabalhadores que o aumento do preço delas é mais do que compensado pela diminuição de sua quantidade humildade A CIDADE NO BRASIL